Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, todo mundo já sabe que o Palmeiras está interessado no lateral direito Daniel Munhoz, do Atlético Nacional, lateral direito com bastante potencial e bastante querido pela torcida do Atlético Nacional. Olhe bem, as informações que eu tinha é que o Atlético Nacional só ia liberar o Daniel Munhoz só em junho e as notícias mudaram e muito boa para o nosso Palmeiras. Olhe bem, torcedor palmeirense, as negociações entre o Palmeiras e o Atlético Nacional avançaram muito bem e o Palmeiras pretende anunciar essa contratação até a próxima semana. Então galera palmeirense, hoje o Gabriel Menino está jogando improvisado na lateral direita e o Daniel Munhoz chega para tomar conta dessa posição e o nosso Gabriel Menino voltar para jogar na volância. Mas quando precisar, temos o Gabriel Menino para jogar na lateral direita e está jogando muito bem. Grande talento da base do Palmeiras, Gabriel Menino. Então galera palmeirense, quem acompanha aí o Atlético Nacional sabe como é que é o Daniel Munhoz, um jogador com bastante potencial e chega aí para resolver a nossa lateral direita. Então vamos ficar ligados porque na próxima semana aí pode surgir a notícia que o Palmeiras está anunciando o lateral direito Daniel Munhoz. E outra grande notícia torcedor palmeirense. A torcida palmeirense está pedindo de todo jeito que o Palmeiras contrate um meia, um camisa 10, que coloca a bola debaixo do braço e toque para mim que eu vou decidir esse jogo. E o Palmeiras procura um meia. Entretanto, essa contratação só deve acontecer, torcedor palmeirense, só no segundo semestre. No momento está difícil para o Palmeiras contratar um camisa 10 para jogar no primeiro semestre. Na janela de transferência no meio do ano, o Palmeiras vai fazer de tudo para trazer um grande camisa 10 e tomar de conta desse meio de campo do Palmeiras, aonde o Palmeiras está precisando muito. E eu ainda arrisco. Tem que trazer também um grande camisa 9, um goleador que saiba fazer gol e que ajuda o Palmeiras aí com bastante gols e o que o Palmeiras possa ser campeão. Mas se trazer um grande camisa 10, já vai ajudar muito esse time do Palmeiras. Então, galera palmeirense, as notícias são essas. Que o Palmeiras pode anunciar o Daniel Munhoz, lateral direito do Atlético Nacional, já na semana que vem. E o Palmeiras procura aí um grande camisa 10 para contratar no segundo semestre. Então, galera palmeirense, comenta aí bastante. Tamo junto, é nóis e avante palestra!